A empresa do slogan Red Boot da Asas foi criada por um tailandês chamado Chalio Yovidia, que até então era apenas um criador de patos. A bebida que inicialmente foi criada focada apenas aos trabalhadores dos campos rurais na Tailândia para tentar dar mais energia para aqueles que passavam horas debaixo do sol e precisavam de um ânimo a mais para trabalhar. Bebida que até então era única no mercado, pois não tinha nada parecido com o produto no mercado naquele tempo e foi uma ideia muito arriscada de ser o criador. Criação que fez que muitos duvidassem da capacidade daquele produto dar certo, mas Chalio decidiu seguir seus instítulos e manteve o seu foco na sua ideia. Teve um grande impulso de vendas quando a bebida começou a patrocinar as lutas de boxe tailandesa, pois Chalio visava impulsionar o marketing mostrando os dois touros vermelhos durante as lutas e ter o nome no mundo dos esportes.